Fala de novo, meus amores! Mais um vídeo aqui no canal! Eu sou o Pabllo trazendo mais um vídeo pra vocês, então, gente. Eu estou aqui, eu reiniciei aqui o jogo, já contratei o Javi Guerra. Falando nisso, pênalti... Uai! O que que eu... Peraí, rapaz... Ô, gente, eu dei o meu jeito aqui. Tá? Peraí, eu tive outra ideia. Desisto. Não dá, não. Não vai. Não vai. Tem máximo? Tá, desisto. Vamos logo pra partida. Peraí, peraí, peraí. Antes... ... Vamos lá. Ai, caraca. Esqueci de botar ele com uma camisa 10. Ai. E o que eu chutei? Não sei. Uma pergunta. Gente, se vocês souberem, me respondam, mas ó. Eu tenho que demitir o... Gabriel Jesus pra conseguir deixar o Guerra de Capitão? Não. Vou poder deixar ele colar as posições, né? As funções. Se vocês soubarem, me respondam, tá? Por favor. Eu tô pensando em vender um Gabriel Jesus. Que é o que eu vou fazer. Mas primeiro eu vou ver o valor do mercado dele. Se tivesse mais de 1.500, aí eu faço essa... Bobeira. Ai. Guerra. Tá indo bem. Tá de banana fino no Dufino, mas... O chute que tá incomodando, né? Também, né? A melhor coisa que você tá agora é o controle de bola. Boa que ele tá, né? Penalidade má... Ah, não. Só de ódio vai bater o pênalti. Que pena. O que é isso? Oh, caraca. Deu um bug aqui na minha tela. Que é capaz de alterar... O formato da gravação. Fernandes. Gabriel Jesus. King. Eu tô com vontade de sair da partida. Mas eu não vou fazer isso. Gente, eu já volto. No final eu volto. Tá? Pra mostrar o resultado. Gente. A partida tá acabando e ainda tá 1x1. Eu tô tentando fazer com que o Guerra seja o melhor da partida. Eu acho que isso é meio difícil porque eu tô achando que vai ser o Gabriel Jesus. Ele tá mais participativo. e por isso eu tô fazendo ele arra tudo. Vai! Ó. Vou deixar ele na cara do gol e vai arra... Pau! Imagina, tipo, hoje na sala o pessoal fica... Os caras que querem fazer o quê, né? Aê! Aê! Agora... Vamos ver a gravidade da lesão dele. Gente. O vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei como é que eu vou curar isso aí, não. Espero que tenham gostado. Valeu! Fui! Tchau! Tchau!